Olha, agora vamos falar de Arraial, porque tá muito legal. A festa tá chamando multidões. É tão bacana ver que a população tá entendendo a proposta da festa. São milhares e milhares de pessoas que passam por lá todos os dias. Mas atenção, porque já tá ficando aquele gostinho de saudade. Hoje é quinta-feira, estamos entrando na reta final do Arraial Flor do Maracujá. Ontem, quem agitou a noite foi a Rádio Farol, sabiam disso? E quem teve presente pra mostrar pra gente essa festa foi justamente meu querido amigo Júlio Malta. Vamos saber então como é que foi a Rádio Farol em mais uma noite de Arraial Flor do Maracujá. Os portões abriram às 19h e pouco a pouco o público foi se acomodando para assistir às apresentações. De passagem por Porto Velho, a jovem Isadora ficou encantada com as atrações do Arraial. Tá tudo muito lindo, maravilhoso, a decoração tá top. O pessoal tá bem animado e ó, no pique também. Primeira vez que você vem? Sim, eu nem sou daqui, eu sou do Maita Amazonas e tô adorando a primeira vez aqui na Flor do Maracujá. O público que está frequentando a 39ª edição do Arraial Flor do Maracujá encontra um ambiente familiar com muita segurança por parte da Polícia Militar, tanto dentro quanto fora do parque de exposições. Além do parque de diversões, estandes do estado e município e também dezenas de opções para se alimentar nas mais diversas barracas. Faz tempo que não há por causa da doença do Covid, né? E eu tô vendo que tá bem organizado, tá muito bom. As barracas das comidas, né? Muito variedades. Uma das apresentações mais esperadas pelo público foi a quadrilha Rádio Farol. A quadrilha existe há 26 anos e foi criada no antigo Novo Estado, atualmente bairro Panair, na região central de Porto Velho. A sensação de dançar na Flor do Maracujá sempre dá aquele nervosivo na barriga, mas muito feliz após três anos, né? Essa pandemia, perder muitos entes queridos e ver esse público maravilhoso esperando a gente. Atualmente, a quadrilha conta com mais de 350 integrantes, sendo 100 na equipe adulta, 60 na Mirim, além do apoio, coordenação, artesãos e costureiros, que também fazem parte dessa equipe. Esses três anos afastados da cultura, na verdade, a nossa cidade, ela espera, ela aguarda a Flor do Maracujá. Pode ver, Porto Velho inteiro tá aqui, tem gente que vem do interior pra prestigiar as agremiações, as escolas, os boi-bombás, dançando. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas e ficaram atentas a todas as apresentações das quadrilhas juninas. Deu para perceber o quanto a população de Porto Velho estava com saudades deste arraial. E as equipes que se apresentaram até agora, cara, foi só alegria, muito amor, as quadrilhas Mirim, cara, show de bola. Arraial Flor do Maracujá, ó, você que tá em casa, vem pra cá, tá bacana, viu? Após três anos sem o arraial Flor do Maracujá, a Seja o Céu está surpreendendo o público com uma festa organizada e que está fomentando o comércio, com uma média de 20 mil pessoas a cada dia de evento. Tudo muito lindo, muito criativo, tudo bem ensaiado, muito organizado, tô adorando. É um evento que sempre fez parte da infância de todo mundo, todo portovelhense, vinha no Flor do Maracujá quando era pequeno, trazia família, passa de geração em geração, e a volta tá maravilhosa, o espaço tá maravilhoso, tem que realmente agradecer ao governo, a Seja o Céu, né? Com uma apresentação surpreendente, a quadrilha Rádio Farol trouxe para o Arraial Flor do Maracujá um cenário de nostalgia com toda a equipe da Disney, surpreendendo e agradando a todo o público presente. Arraial Flor do Maracujá 2023 no oferecimento Romanel, você é a joia, Romanel seu complemento, planos de saúde viva a vida, o plano é nosso e a saúde é sua, Bemol, escolha com confiança.